Olá estudantes, eu sou a professora Suzane e hoje estamos aqui para mais uma aula de famílias e direitos humanos. Iniciaremos nossa aula sempre com um jogo, um quiz sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E a cada pergunta eu vou deixar um tempinho para vocês responderem. Vamos lá? Pergunta 1. Direitos humanos são privilégios apenas de algumas pessoas? Letra A, verdadeiro. Letra B, falso. Então, conseguiram responder? Se vocês responderam a letra B, falso, vocês acertaram. Os direitos humanos são direitos básicos de todos os seres humanos, independente da classe social, da raça, etnia, gênero, nacionalidade, posição política ou qualquer outra condição. Vamos para a próxima? Pergunta 2. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é composta por 30 artigos? Letra A, verdadeiro. Letra B, falso. Responderam? Mais uma. Se vocês responderam letra A, verdadeiro, vocês acertaram mais uma vez. A Declaração é composta por 30 artigos. Alguns dos artigos são divididas em duas, três ou mais partes, como o artigo 23, que trata do direito ao trabalho. Pergunta 3. Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, todos os seres humanos nascem livres e iguais em direitos e dignidade? Letra A, verdadeiro. E letra B, falso. Se você respondeu a letra A, verdadeiro, você acertou. O primeiro artigo da Declaração diz que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência, devendo a sempre agir um para com os outros em espírito de fraternidade. Próxima pergunta. Número 4. No Brasil, os direitos humanos foram garantidos pela Constituição Federal de 1988? Letra A, verdadeiro. Letra B, falso. Se você respondeu mais uma vez letra A, verdadeiro, você acertou. A Constituição Federal de 1988 é considerada a Constituição cidadã. Ela oficializou os direitos humanos no país, destacando a cidadania e a dignidade da pessoa humana com o princípio fundamental do Estado brasileiro. Próxima pergunta. Número 5. A Declaração Universal dos Direitos Humanos assegura o direito às liberdades fundamentais e à liberdade de expressão? Letra A, verdadeiro. Letra B, falso. Se você respondeu a letra A, verdadeiro, você acertou mais uma vez. Em seu artigo 19, o texto afirma que todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser silenciado pelas suas opiniões. E tem direito também de procurar, receber e difundir sem consideração de fronteira informações e ideias por qualquer meio de expressão. Muito bem. Agora, para refletirmos um pouco mais sobre o artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que nos traz a ideia de que todo indivíduo tem o direito à liberdade de opinião e de expressão, preparamos um vídeo com uma apresentação do livro da autora Renata Bueno, que se chama O que é a Liberdade? Vamos assistir? O que é a liberdade? Autora Renata Bueno, editora Companhia das Letrinhas. O passarinho perguntou ao lápis vermelho, o que é a liberdade? O lápis rodopiou, pulou, riscou fraquinho, depois bem forte, rápido, em curvas, retas, texturas. O passarinho não sabia rabiscar, mas mesmo assim agradeceu. O passarinho perguntou à borracha, o que é a liberdade? A borracha dançou sobre um papel todo rabiscado. Apagou, construiu túneis, pontes, clarões. O passarinho bem que gostaria de apagar algumas coisas que fez. O passarinho encontrou um bebê. O que é a liberdade? Perguntou bem baixinho, quase como um segredinho. O bebê respondeu com um choro molhado. O passarinho voou logo para não se afogar em lágrimas. O passarinho perguntou ao estilista, o que é a liberdade? O estilista respondeu com ar de superioridade. Criar modelos com seda, lãs ou lindíssimos tecidos carimbados vindos da Índia. O passarinho não entendia nada de moda. O passarinho encontrou um espelho e perguntou, o que é a liberdade? A liberdade é poder ver e refletir tudo. A careta do palhaço, o vaso de flor, a menina dançando, o cachorro brigando com seu sósia. O passarinho estava vendo apenas a si mesmo. O passarinho perguntou à mola colorida, o que é a liberdade? Liberdade é se enroscar, desenroscar, enroscar, desenroscar. Que enrosco! O passarinho perguntou à lua, o que é a liberdade? A lua não respondeu, estava cheia. O passarinho entendeu que não era dia para conversa com a lua. O passarinho encontrou um dragão enorme. O que é a liberdade? Perguntou receoso. O dragão abriu a boca para responder, mas o que saiu foi um jato de fogo. O passarinho deu um salto. Por pouco não ficou todo queimado. O passarinho perguntou ao dicionário, o que é a liberdade? Imediatamente o velho dicionário se abriu na página da liberdade. O passarinho leu e releu, mas não entendeu. O passarinho perguntou ao camaleão, o que é a liberdade? O bicho se concentrou. Ficou cor de rosa, depois vermelho, amarelo, verde, laranja, lilás. O passarinho só tinha apenas azuis. O passarinho perguntou à neblina, o que é a liberdade? A neblina respondeu, já avançando para abraçar o pássaro. Deixar tudo branco. Claro. O passarinho saiu de perto, rápido. Aquilo estava ficando nebuloso. O passarinho perguntou a um grupo de bolhas de sabão, o que é a liberdade? As bolhas estouraram antes mesmo de responder. O passarinho ficou com as penas todas molhadas. O passarinho perguntou ao mágico, o que é a liberdade? O mágico entrou em sua cartola e, depois de alguns instantes, muitos pássaros saíram de lá e voaram para longe. O passarinho também voou. Gostaram do vídeo? Renata Bueno é uma artista plástica, escritora e ilustradora, com mais de 10 livros ilustrados. Ela foi ganhadora do Prêmio Jabuti e o livro, o que é a liberdade, foi criado durante oficinas em escolas da Serra da Cantareira, em São Paulo. E ele nos apresenta a ideia de como a liberdade pode ser diferente para cada um de nós. Bom, como vimos no quiz, dada a sua importância, a liberdade de expressão possui lugar na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Assim sendo, liberdade de expressão é um conceito que prevê a oportunidade de uma ou mais pessoas expressarem as suas ideias a respeito de qualquer tema ou indivíduo, sem medo de repressão, não importando se concordam ou discordam em alguns pontos. No entanto, ter liberdade para mostrar, publicar ou difundir os pensamentos não significa que isso possa ser feito sem respeitar alguns limites. Para viver bem em sociedade, é essencial estar atento às declarações que possam, por exemplo, ofender as preferências, as origens ou o estilo de vida dos outros indivíduos. Tanto o conceito quanto as medidas que permitem a aplicação da liberdade de expressão compõem os chamados direitos fundamentais, que segundo entidades como a ONU, são indispensáveis para a garantia de uma vida digna para qualquer pessoa. E embora isso pareça comum nos dias de hoje, muitas pessoas lutaram e se opuseram contra a repressão por parte de estados ou de lideranças autoritárias, para que o povo brasileiro pudesse se manifestar com tranquilidade. Vamos conhecer um pouco mais sobre a história de uma dessas mulheres que lutou muito para garantir a sua liberdade de expressão? Carolina Maria de Jesus, escritora mineira, nascida em 14 de março de 1914. Apesar de ter apenas dois anos de estudo formal, ela tornou-se escritora e ficou conhecida nacionalmente em 1960 com a publicação de seu livro O Quarto de Despejo, Diário de um Favelado, no qual relatou a sua vida na favela do Canindé, na cidade de São Paulo. E ela morreu em 13 de fevereiro de 1977, Considerada uma das maiores escritoras negras da literatura brasileira, Carolina Maria de Jesus, enfrentou muitas dificuldades. Em 1933, Carolina foi presa por ser denunciada por ler. Ela foi acusada de ler para fazer feitiçaria e passou cinco dias na prisão. Em 1948, já na favela do Canindé, ela se tornou catadora de papel para sustentar os seus três filhos pequenos. E era nos papéis que encontrava no lixo que Carolina registrava as cenas que vivia no dia a dia. E foram esses registros que deram origem ao seu livro, que vendeu mais de 10 mil exemplares. Na época, foi publicado em 46 países. Carolina foi uma das mulheres fortes do Brasil, que mesmo diante das dificuldades, sempre acreditou no poder dos livros e da literatura. Bom, o conceito de liberdade de expressão é extremamente abrangente e tem diversas implicações. Desde um cidadão expor a sua opinião, um político a sua ideologia, um artista a sua arte, um jornalista a sua investigação e por aí vai. Além de garantir a expressão, o direito também se refere ao amplo acesso à informação. e a partir de diferentes e variadas fontes dentro de um ambiente democrático, que garante a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. A revolução digital nos trouxe o maior meio de comunicação que a humanidade já conheceu, a internet. Por meio dela, as pessoas conseguem trocar informações em tempo real, emitir opiniões, pensamentos e se expressar das mais diferentes maneiras. A internet é o principal mecanismo no dia de hoje para o exercício da liberdade de expressão. E você, já ouviu falar em cidadania digital? Cidadania digital diz respeito ao uso responsável da tecnologia no mundo virtual. Ou seja, é agir como um cidadão também em ambiente virtual, respeitando as normas de conduta e responsabilidades que são estabelecidas pela nossa Constituição. Como o uso da internet depende em grande parte da comunicação baseada em textos, nem sempre é possível compreender o tom de voz de alguém, ver as suas expressões faciais ou entender algumas outras pistas não verbais que são facilmente detectadas quando se fala com alguém pessoalmente. Como resultado, os usuários da internet tendem a fazer julgamentos rápidos e severos sobre as declarações de outras pessoas no ambiente virtual. E isso pode gerar uma série de problemas. Você já parou para pensar nisso? Ler informações online, entender o que elas significam, de onde se originaram e se são precisas, nem sempre é uma tarefa fácil. Então, vamos realizar um desafio para testar como ando a sua interação no ambiente virtual e a sua interpretação? Mas primeiramente, vamos separar os materiais que são necessários para esse desafio. Você irá precisar de um caderno ou uma folha de papel para as anotações, lápis, borracha ou uma caneta. Música 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 Muito bem, separaram os materiais? Então, vamos para o nosso desafio dos emojis. Você acha que conhece os ditados populares brasileiros? E se eles fossem feitos com emojis? Preparamos um desafio com cinco ditados populares representados por emojis, para você tentar decifrar. Vamos lá? Mas primeiro, vamos deixar um tempinho para que você registre a data de hoje, o tema da nossa aula e a atividade em seu caderno. Música 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 Muito bem, observem o desafio, registrem no caderno, registrem no caderno que eu já volto. Música 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 de um bom software antivírus e uso dos próprios equipamentos eletrônicos para o acesso à internet. Respeite o espaço do outro. Você deve ter cautela na hora de abordar ou se referir às pessoas, evitando situações desconfortáveis, como discussões e exposições de fotos ou imagens. Cuide também com o cyberbullying. A palavra-chave aqui é a empatia. Ou seja, a capacidade de se colocar sempre no lugar do outro. Compartilhe somente o que tem certeza. Estamos na era das fake news, ou seja, as notícias falsas. Por isso, você deve ter capacidade de identificar a veracidade do que está recebendo, o que pode ser feito checando a fonte ou mesmo analisando a viabilidade do que está sendo informado, para só então divulgar a informação aos seus contatos. Direitos autorais. Lembre-se dos direitos autorais de fotos, textos, vídeos. Não faça cópia e cola sem pensar nos direitos de propriedade. Cite sempre as suas fontes. Reflita sobre as suas ações na rede. É importante que a atuação do usuário no universo digital seja benéfica para ele e para os outros. E esteja de acordo com os princípios éticos e preceitos legais. Desse modo, vale a pena refletir sobre a sua conduta na rede. São relevantes reflexões como Estou passando muito tempo conectado? Navego em sites seguros e com informações confiáveis? Estou me expondo demais nas redes sociais? Entre outras. Alerte seus colegas, amigos e familiares. Um de nossos deveres éticos como cidadãos é estimular as outras pessoas a fazer o que é correto. Por essa razão, quando notar uma conduta inadequada ou ilegal, é muito importante que você alerte os seus colegas, amigos e familiares, explicando os motivos da sua orientação e lembrando a eles que está interessado no bem-estar de todos. Nesse vídeo, tivemos dicas importantes sobre como exercer nosso papel de cidadão no ambiente virtual. Então, nós temos mais um desafio para vocês. Encontrem no Caça a Palavra, oito palavras ligadas à prática da cidadania digital, que vocês aprenderam na aula de hoje. Vamos lá? Tchau. 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 Conseguiram encontrar as oito palavras? Muito bem. Então, agora vamos resolver juntos. A primeira palavra que aparece foi... Cyberbullying, Atenção, Informação, Respeito, Responsabilidade, Cuidado, Fake News e por último, Segurança. Muito bem! Essas dicas são muito importantes, não é? E entre elas vamos destacar duas. Vocês sabem o que é Fake News e o que é Cyberbullying? Cyberbullying é a prática de intimidação, humilhação, exposição vexatória, perseguição, calúnia e diflamação por meio do ambiente virtual, como redes sociais, e-mails e aplicativos de mensagem. Na internet, as mensagens com imagens e comentários ofensivos se espalham rapidamente. Por isso, é sempre necessário estar atento às formas de violência sofridas ou cometidas dentro desse ambiente. Os agressores geralmente usam perfis falsos, fakes, acreditando estarem totalmente protegidos, quanto à sua identidade real. No entanto, é importante saber que o Cyberbullying é crime previsto no Código Penal. E podem ser considerados ações de Cyberbullying como exposição de fotografia ou montagem constrangedoras, ou ainda com conteúdos íntimos, eróticos ou sexuais, críticas à aparência física, à opinião e ao comportamento, crimes contra a honra, como calúnia, diflamação e injúria, e crimes de injúria racial, como os ataques racistas. Dessa forma, é importante sempre denunciar esses casos aos órgãos competentes. Em Curitiba, nós temos o Departamento da Polícia Civil do Paraná, o NUSAIBER, Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos. E nós trouxemos para vocês o contato, o endereço de e-mail e o telefone, caso seja necessário. E existe também organizações como a SaferNet Brasil, que é uma associação civil de direitos privados sem fins lucrativos, que atua em parceria com o Ministério Público e com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. E esse é o site. A SaferNet Brasil investe na educação para as boas escolhas online, na defesa do conhecimento e da informação, como elemento indispensável para a construção de uma internet mais livre e segura. Por meio de materiais educativos, cursos, palestras e muito mais. E no site dessa instituição também é possível fazer denúncias. E vocês certamente já ouviram falar sobre fake news, não é? Fake news são notícias falsas publicadas por veículos de comunicação como se fossem informações reais. Esse tipo de texto, em sua maior parte, é feito e divulgado com o objetivo de legitimar um ponto de vista ou prejudicar uma pessoa ou um grupo, geralmente uma figura pública. O termo fake news, ele ganhou força mundial em 2016. E esse tipo de informação tem um grande poder viral. Isto é, espalham-se rapidamente. E com isso, as pessoas acabam compartilhando essas informações, criando uma rede de notícias falsas. Compartilhar informações falsas e vídeos manipulados e publicações duvidosas pode trazer riscos à saúde pública, incentivar preconceitos e legitimar violências. Com isso, a maneira mais efetiva de diminuir os impactos das fake news é cada cidadão fazer a sua parte, compartilhando apenas aquilo que tem certeza. No momento atual em que estamos vivendo, notícias falsas sobre o coronavírus estão sendo muito compartilhadas e esse fato é muito grave, afetando diretamente a saúde da população brasileira. Seja provocando medo ou espalhando desinformação, que interfere na prevenção e no tratamento adequado. Vamos assistir um vídeo com algumas dessas fake news? A água fervida com alho serve como tratamento para o coronavírus. É fake. Até o momento, não existe tratamento cientificamente comprovado contra o coronavírus. Estão sendo realizados testes com medicamentos, mas ainda não há nada que comprove cientificamente a sua eficácia. O vírus COVID-19 exposto a uma temperatura superior a 26 graus morre. É fake. Não existe um limite de temperatura a qual o vírus COVID-19 não resiste. De acordo com os pesquisadores. Gargorejar com água morna ou salgada evita que o vírus COVID-19 vá para os pulmões. É fake. Água morna ou salgada não evita que o vírus COVID-19 atinja os pulmões. Segundo pesquisas, o comprometimento dos pulmões vai depender das características fisiológicas do indivíduo infectado pelo vírus. O vírus COVID-19 sobrevive na mão somente por 10 minutos. É fake. Não há evidências científicas que comprovem o tempo em que o vírus permanece nas mãos. O indicado é fazer a lavagem adequada das mãos sempre que possível, com água e sabão. Para combater as fake news sobre o novo coronavírus, o Ministério da Saúde disponibiliza um número de WhatsApp para o envio de dúvidas da população. Não há evidências científicas que comprovem o tempo em que o vírus permanece nas mãos. Muito bem. Devemos sempre lembrar dos cuidados básicos de prevenção ao coronavírus, como lavar as mãos, usar máscara e manter o distanciamento social. E agora temos mais uma missão importante, combater as fake news. Não compartilhando informações falsas e verificando a sua veracidade sempre que necessário. Agora, vamos relembrar o que aprendemos na nossa aula de hoje? Relembrando, aprendemos sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, sobre liberdade de expressão, sobre cidadania digital, sobre cyberbullying e sobre fake news. E esse foi o nosso recado para vocês na aula de hoje. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!